Música Produção de carro caiu em 2015. O gerente do Centro Comercial Eduardo Pereira conversa comigo no estúdio sobre o circuito de saúde. O patrão tem até sábado para cadastrar empregado. E veja como ficarão as rodovias no feriado. Isso e muito mais logo depois do intervalo aqui no Alphaceno News. Música Música Música